Participando também, eu tô vendo aqui, a Júlia, a Tati e o Maia. Vamos lá, por favor, olha a pista. Senhora, por favor, a pista. Olha a pista aí, pessoal. Vamos lá. Olha lá, tem atletas do Diadema também participando, né, pessoal? Vamos ver, tem diferença grande de idade também. Aê, vamos lá, vamos lá. Aê. Olha só. Vai, B, vai, B. Vai, B, vai, B. Aê.